Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal BPV. Eu sou o Leonardo Campos e está começando mais uma edição do nosso BPV News, que é o quadro de notícias aqui do canal, que é um oferecimento aí da Brascom, é a nossa internet, é a internet de grande qualidade, essa indica em pessoal. Então para você que mora aqui no Rio de Janeiro, conheça os contatos da empresa, estão aqui na descrição. Bom, falando aí sobre a notícia de hoje, um ransomware muito perigoso. Para quem não sabe, ransomware é um tipo de vírus, conhecido como vírus sequestrador. Quando ele infecta o computador de alguém, ele faz uma criptografia dos documentos, dos arquivos da pessoa e a pessoa simplesmente não consegue mais acessar seus próprios documentos. Fica criptografado e automaticamente quando a pessoa tenta abrir, aparece uma mensagem para ela que para ela poder reaver esses documentos, esses arquivos, fotos, vídeos, tudo dela, ela precisa pagar uma taxa a esses criminosos, sequestradores virtuais. Então isso é o ransomware e é uma praga. Por isso que eu sempre falo aqui para o pessoal, sempre manter backup atualizado dos seus documentos, dos seus arquivos, dados. Porque uma vez que isso de repente aconteça com a pessoa, a pessoa pode simplesmente deixar para lá. Ah, criptografou? Tá, vou formatar e beleza, acabou, tchau. Tem gente que paga por isso aí. Geralmente esse pagamento é feito em bitcoins e por isso que a matéria aqui, ela está dizendo que a ransomware, o nome dele é Ryuk, já roubou cerca de aproximadamente 4 milhões de dólares entrando em P6. Então você veja que a quantidade de pessoas, lógico que esse tipo de ransomware aqui, o alvo dele é mais empresas, mas assim, mesmo você que é simplesmente um usuário comum, você também tem que ter cuidado porque a gente não pode facilitar. Vamos ver um pouquinho melhor sobre a matéria? Então, taca na tela. Lembrando que, como sempre, o link da matéria completa estará aí na descrição. Então, olha o que diz aqui, ó. Este ransomware chega aos computadores via e-mail. Os cybercriminosos fazem a distribuição dos e-mails em esquema de spam e phishing. Segundo o pessoal da Artecnica, são buscados sistemas mais críticos em empresas. Então, como eu falei para você, é um golpe mais focado em empresas, mas assim, usuários comuns não estão livres. Então, você tem que ter muito cuidado com o certo tipo de e-mail que você recebe. Não sai clicando em tudo, não. Você recebeu um e-mail, verifica direitinho se o endereço corresponde com aquele e-mail, com a empresa que está mandando um e-mail. Enfim, você tem que ter muito cuidado, porque no momento que a pessoa clica nesse e-mail, é baixado esse ransomware no computador dela e ele vai começar a criptografar todos os seus documentos, fotos, vídeos e por aí fora vai. E é bastante complicado. E diz a matéria ainda que eles não são apressados, não. Tem casos aí que eles demoraram até um ano para criptografar todos os arquivos da pessoa. Aí, então, depois cobrar o resgate. E você veja que a quantidade de dinheiro que já foi para esse cybercriminoso, então a pessoa tem que se atentar. Então, tenha cuidado. Desconfie de tudo. Chegou um e-mail com o negócio de link, desconfie. Se não for uma fonte conhecida, desconfie. Mas deixa aqui embaixo o que você achou aí. Muito dinheiro, hein? 3,7 milhões, para ser mais exato, de dólares. É muita coisa, pessoal. Muita coisa mesmo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E como é de costume, você sabe, nos encontramos no próximo vídeo. E como é de costume, você sabe, nos comentários.